Então pessoal, aqui ó, nessa vasilhinha eu tenho 400 gramas de presunto, aí eu cortei ele em cubos Aqui eu tenho uma cebola média, ó, raladinha Nessa vasilhinha aqui eu peguei um caldo de galinha, desmanchei um pouquinho de água, água quenta, ó E tá aqui o caldo de galinha Aqui gente, eu tenho duas colheres de sopa de ketchup E aqui pessoal, uma colher de sopa de mostarda E aqui eu não medi a quantidade certa, mas é mais ou menos uma linguiça, ó, calabresa Aí eu cortei em cubinhos também, igual eu fiz com presunto Queijo parmesão ralado a gosto Nessa vasilha aqui é leite, gente, pode ser o leite que você tiver aí na sua casa Aqui são dois copos americanos E aqui ó, eu tirei um pouquinho da quantidade desse leite aqui E já desmanchei, ó, duas colheres de sopa de amido de milha Então já tá desmanchadinho aqui, pra gente fazer esse macarrão E aqui o pacote de macarrão, que é esse aqui de gravatinha E ali na panela eu coloquei duas colheres de sopa de margarina Então vamos começar a nossa receita Nessa panela aqui é onde eu vou fazer o molho E nessa outra ali eu já coloquei, ó, lá atrás, tá vendo? A água pra ir fervendo do macarrão Aí aqui gente, eu coloquei a calabresa, ó E vou deixar ela dar uma refogada aqui Ó, meus amores, como já deu uma refogada bem bacana Agora eu vou colocar a cebola E a cebola refogada na margarina Eu já falei aqui em outras receitas Gente do céu, fica uma delícia, né? Ó, pessoal, já coloquei o macarrão lá atrás E aqui tá um perfume tão gostoso, gente Nossa, como é maravilhoso, viu? Esse molho de macarrão fica muito bom Agora eu vou colocar, ó, o ketchup A mostarda Pronto, gente, depois do ketchup e da mostarda Vamos colocar o leite E ó, gente, que bonito Aí vamos colocar agora o amido de milho Ó, depois do amido de milho A gente dá uma mexidinha pra unir E vamos colocar o caldo de galinha Macarrão cozinhando ali O molho já querendo engrossar Ó, que bonito E delicioso, viu, gente? Porque o cheiro que tá aqui Coloquei sal aqui a gosto, viu? No molho, a gente vai provando Pra ver se tá legal de sal Aí eu coloquei só um pouquinho de sal Porque tem o caldo, né, de galinha Que eu já coloquei aqui E ele já é bem salgado E sem contar que no final A gente ainda coloca um pouquinho do queijo Parmesão Aí tem que ter esse cuidado pra não salgar, né? Começou a ferver Levantar a fervura, ó Aí eu vou colocar O presunto, ó E tá pronto o molho, gente Deixa eu desligar aqui o fogo do molho Deixar ele reservado Ó, gente, passei o macarrão aqui, ó Pra ficar melhor de vocês verem E já coloquei o sal, tá? Ó, gente Provando aqui o macarrão Mas ele ainda tá um pouquinho duro Porque esse macarrão Ele não é igual aquele macarrão parafuso Esse aqui ele é mais duro um pouquinho Então deixa eu cobrir aqui E deixar ele cozinhar um pouquinho E volto já com vocês Ó, gente, já coloquei o macarrão aqui Ó, só ele assim na travessa Ele já é bonitinho Eu acho ele tão fofo, esse macarrão Muito bonitinho Então vamos colocar agora, ó O molho Por cima Não é um molho vermelho, tá, gente? Mas, olha É muito gostoso Cebolinha verde e coentro a gosto Prontinho, meus amores Olha que lindo o macarrão E gostoso, viu? Vale a pena sim você fazer aí na sua casa Pode ser feito assim pra um jantar romântico Só pra um almoço Já é um prato bem completo Pra receber visitas Enfim, meus amores Usa aí a criatividade Faz esse macarrão Depois me conta aí nos comentários E se você gostou Já deixa o seu like aqui Pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Beijo E até o próximo Tchau, tchau